O ministro Alexandre de Moraes deu superpoderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam no inquérito inconstitucional dos atos chamados antidemocráticos. A ordem vai atingir o núcleo político que envolve Jair Bolsonaro. A informação foi publicada no jornal Metrópolis. A medida mira oito investigados, porém no despacho o ministro autoriza que sejam quebrados os sigilos de todas as pessoas que mantiveram contato com os investigados, o que amplia esse número de alvos. Agora nós temos mais uma entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nós vamos conversar ao vivo com o jurista Ives Gandra Martins. Boa noite, doutor Ives. O senhor é muito bem-vindo ao programa. Não há um excesso nas decisões de Alexandre de Moraes no ponto de vista jurídico? Na verdade, no campo do direito pode haver interpretações diferentes. Eu, afinal, sou apenas um professor de direito e o Alexandre é ministro da Suprema Corte. Mas nós divergimos completamente nesse ponto. Eu não vejo como fazer uma investigação com tal abrangência, a atingindo, e se fala, desde 2017. Pode-se imaginar, por exemplo, que uma delas seja a deputada Carla Zamberto. Carla Zamberto tinha, antes do Supremo, ter prejudicado, ou ter eliminado, melhor dizendo, o direito de ter o seu Instagram, ela tinha 2 milhões e 800 mil seguidores. O que vale dizer, de 2017 até agora, ela deve ter recebido ligações de telefone de uma inumidade de brasileiros. O que vale dizer, quando se vai investigar todos os elementos que tiveram algum contato, sem saber que tipo de contato, nós estamos estendendo para uma multidão de brasileiros em que só essa investigação vai corresponder, estou convencido, a população de mais de metade de todos os municípios do Brasil. Porque raramente nós teremos 100 ou 200 mil habitantes no município. Então, me parece excessivo. E o segundo ponto, fundamento. Aquilo que disse o senador Rogério Marinho, a pouco, eu gosto muito do senador, porque a ele se deve o grande trabalho da reforma trabalhista do governo do Michel Temer, é que, de rigor, nós estamos tendo realmente uma presença excessiva do poder judiciário dentro da política. Numa democracia, a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível. E o artigo 53 da Constituição declara que essa liberdade de expressão é inviolável, sem qualquer tipo de restrição. O Supremo é que criou uma restrição dizendo que a lei de segurança nacional se opõe ao artigo 53, criando uma exceção que não está no artigo 53. E no momento em que eu passo a definir o que seja a liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão, o que democraticamente pode ser dito, passa a ser um conceito não definido pelos representantes do povo, eleito por 150 milhões de brasileiros, para irmos por 11 pessoas, eleitos por um homem só, que é o presidente da República, nós passamos a ter uma democracia em que, de rigor, é o poder que diz o que se pode dizer, o que se deve pensar. É evidente que isso, a mim, como um velho professor de direito, isso me incomoda muito. E, mais do que isso, o próprio ministro Alexandre de Moraes, com quem tem livros escritos, perfeito de bancas, doutoramento, quando presidiu com a Comissão de Igreja e Forma Política da UAB de São Paulo, ele era membro da minha comissão e trabalhou muito bem, porque é um grande jurista, o Alexandre de Moraes, dos livros que ele escreveu, dos comentários à Constituição, verdadeiro best-seller, e o Alexandre de Moraes, que eu vejo hoje no Supremo, uma interpretação cada vez mais restritiva da liberdade de expressão, uma interpretação cada vez mais declarada do que ele entende que seja democracia, apesar de não ter sido eleito pelo povo, ser apenas um ministro indicado por um homem que é o presidente da República, mas não tendo feito o teste da eleição, do eleitorado, saber qual é a opinião do povo brasileiro, que me preocupa muito. Vale dizer, eu continuo citando o Alexandre de Moraes antes de ser ministro do Supremo, dos excelentes livros que ele escreveu, onde nós encontramos, por exemplo, na liberdade de expressão, quando ele comenta o artigo 220 da Constituição, do artigo 1º, e diz, qualquer censura à liberdade de expressão, ele manifesta inconstitucionalidade. Isso que está no texto de comentário do ministro Alexandre de Moraes, em uma das edições anteriores à sua posse com o ministro da Suprema Corte. Então eu vejo, num momento, uma situação, enfim, a que a mim me preocupa, porque, de rigor, nós passamos a viver um momento em que 60% do eleitorado não votou no presidente Lula. O presidente Lula foi 40% do eleitorado, o presidente Bolsonaro 39%, e 60% não votou nele. Em 150 milhões de eleitores, é uma diferença de 2 milhões. O que fez o ministro de Defesa, no momento em que deu posse, ontem, aos generais, algo que me pareceu de um bom senso extraordinário. Não os conheço. Escolhei aqueles que estavam em último lugar, que estavam há mais tempo como generais de exército, oficiais de quatro estrelas. E mais do que isso, acho que as manifestações democráticas vão desaparecer naturalmente, dizendo que até familiares estavam em demonstrações. O que vale dizer, criando um ambiente de distensão, que é o que o Brasil precisa nesse momento, e não de aumento de tensão. Para o próprio governo do presidente Lula, não considero que isso seja positivo. Ele está precisando, nesse momento, de pacificação nacional para governar, e não é com um aumento de tensões, de todos se sentindo com uma necessidade de combater, no momento em que o conceito de democracia passa a ser assim, tão, enfim, atingido, à medida em que não é a liberdade absoluta de expressão que todos nós temos, que pode haver as ações competentes, que é no máximo de indenização por danos morais, entende, aqui é o que está no inciso 4, do artigo 5, do artigo 5 da Constituição, o que nós vemos é que essas tensões continuam. E continuam as tensões, nós temos uma parte do corpo, uma parte do eleitorado brasileiro, que é quase tão grande quanto o eleitorado do presidente Lula, e não concorda com isso, não acho que seja bom para a democracia. Doutor Ives, Augusto, muito obrigado por mais essa entrevista, é um prazer conversar com o senhor sempre. O que o senhor diz é, o senhor me lembra que é a voz da razão, o senhor está falando verdades evidentes. Por que as teses do senhor são tão claras, não são repetidas por entidades como OAB, associações de juízes, de promotores, o que é que está havendo com os chamados operadores do direito que permitem que se faça isso com a Constituição e se faça isso, como o senhor bem lembrou, contra o que o próprio Alexandre de Moraes afirmou nos seus livros? Veja o seguinte, eu continuo dizendo aquele aspecto, que em direito nós podemos divergir, as minhas posições são de um velho professor de direito que interpreta a Constituição onde viu participando de audiências públicas no processo constituente. O que vale dizer é diferente do ministro Alexandre. Agora, também o silêncio das instituições de classe me preocupam. Eu tenho, entretanto, a impressão que o Instituto dos Advogados de São Paulo, que eu presidi de 85 a 86 e que sou ainda o presidente do Conselho dos Ex-Presidentes, do Colégio dos Ex-Presidentes, na medida que sou o presidente mais antigo, decano do Instituto no nível de presidência, pretende se manifestar a sua preocupação para demonstrar que há necessidade de nós termos segurança jurídica. E a segurança jurídica não é, digamos, um só ministro definir qual é a realidade jurídica do país. Recentemente, a Suprema Corte tomou uma deliberação que me pareceu muito adequada que nas questões importantes, relevantes, teria que prevalecer uma decisão colegiada e não mais a decisão monoprática. Ora, a minha ouver, esse novo pedido do ministro Alexandre Moraes, com todo o respeito que se deve ter a uma autoridade da Suprema Corte, ela não está respeitando aquilo que foi deliberado pelo próprio Suprema Corte. Eu não conheço o texto inteiro, conheço apenas a notícia dos jornais, mas isto é uma decisão de tal importância por abranger tantos brasileiros que todos os que tiveram contato, o carro qual é um desses oito, podem ser investigados, podem ter a quebra do seu sigilo, podem ter, enfim, uma investigação sobre matéria que não tem nada a ver com a questão política, que isso deveria ser uma decisão colegiada da Suprema Corte, para se verificar se deveria dar a extensão ou não e se pretendeu dar. Eu mesmo discordo, sempre, inclusive, creio, meu caro amigo e mestre, Alexandre Augusto Nunes, em outros programas, em outras vezes, eu disse que, de rigor, eu entendo que o Supremo não tem que ter participação política. A função do Supremo é defender a participação política dos poderes representativos do povo, que são só dois, o poder legislativo e o poder executivo. O Supremo é uma corte que não representa o povo, representa a lei que não faz. Não faz a lei e o poder legislativo e o poder executivo, excepcionalmente, como dizem as provisórias, o lei delegada. Nós estamos vivendo um momento realmente preocupante e, a minha ver, me preocupa o silêncio das entidades vinculadas. eu tenho a impressão que o Instituto se manifestará. Fizemos um programa de anatomia do poder, um programa que eu tenho há 11 anos na rede de vida, com o presidente atual do Instituto de Alegria de São Paulo, o doutor Renato Chilveira, sou titular da USP, e eles vão fazer uma declaração, evidentemente, uma declaração procurando mostrar a importância da segurança jurídica, a segurança, colocada nos instrumentos feitos pela legisla. Doutor Ives? Isso me pode mostrar uma forma de demonstrar o nosso respeito àquela lei que é feita pelo Congresso Nacional, como, aliás, o senador Jair Marinho dizia há pouco no programa do senhor. A Ana Paula gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. Boa noite, doutor Ives. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Doutor Ives, eu sou uma aficionada por ficar, apesar de não ter feito direito, eu fico lendo decisões do Supremo, fico lendo livros do senhor, artigos, e esses dias, exatamente, porque o senhor até mencionou no seu Instagram um antigo livro do Alexandre de Moraes e como ali no livro dele ele defende a liberdade de expressão, inclusive, liberdade de expressão defendida por Alexandre de Moraes como ministro do STF na ADI 4451 de 2018, que protegia a liberdade de satirizar candidatos e a liberdade de expressão como um todo, mas nós temos visto que a liberdade de expressão ela vem sendo cerceada de maneira preocupante dentre outras inconstitucionalidades cometidas pelo ministro. Doutor, Ives, o que o senhor vê, qual a medida mais grave dessas inconstitucionalidades, como, por exemplo, prisões sem o devido processo legal, sistema acusatório que não é respeitado, interferência do STF em outros poderes, nos últimos dois anos, qual foi a medida que mais preocupou o senhor em questão, em relação a essas inconstitucionalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros do STF? Veja o seguinte, eu quero deixar bem clara a posição, Ana, e você sabe que também sou seu grande admirador desde os seus tempos de exercício com o grande atleta que foi representativa do Brasil. Veja o seguinte, quando o Supremo Conselho Federal decide por seis votos a cinco e a sua decisão tem que prevalecer para o Brasil inteiro, cinco ministros não concordaram com a decisão dos seis, consideraram que aquela decisão não era válida, mas perderam. Então, o que eu quero dizer é que a minha posição é de um professor de direito apenas. E eu acho que tudo, de rigor, mudou a partir de 2003. antes nós tínhamos uma Suprema Corte até 2002, uma Suprema Corte em que figuras como Moreira Alves, Silvio Ney Santos, Silmar Galvão, Cordeiro, eram elementos que marcavam, digamos, a importância da Suprema Corte e era, indiscutivelmente, a instituição mais respeitável do Brasil. Os ministros do Supremo quando passavam, quando iam à faculdade, eles chegavam, todos admiravam, todos aplaudiam, entre os jornais respeitando, porque eles eram o que mandavam a Constituição, guardiões da Constituição, guardiões da Constituição, o que vale dizer que representavam. No momento em que três ministros deixaram num único mês a Suprema Corte, que eram os ministros de exigência no Carvão e Moreira Alves, que era tão grande ministro que todos diziam que o Supremo era o guardião da Constituição e o Moreira Alves era o guardião do Supremo. nós tivemos uma mudança muito rápida da história do Supremo. Não era uma mudança de vez em quando, de esperar seis meses, um mês, não dava aqui, não dava lá. Eram três ministros que foram mudados imediatamente. Mudou um pouco a perspectiva no governo Lula a partir de 2003. Mesmo assim, nós tivemos ministros como o Carlos Salles, o Joaquim Barbosa, que levaram adiante dos processos do Petrolão, do Mensalão, principalmente do Mensalão, o que representava ainda no exercício da Suprema Corte, já com um certo ativismo, mas procurando ficar nos limites da Constituição. Há, entretanto, uma mudança na Suprema Corte no momento em que nós passamos a ver a Suprema Corte sentindo que tem um papel também político. Queiram ou não queiram, a Suprema Corte hoje, ela tem a sensação de que eles ministros, eles têm a obrigação de interferir no processo político. E no momento que o Supremo como um todo aceitou essa concepção de que os três poderes são políticos, quando só dois são políticos pelo ativo primeiro da Constituição. O Supremo não é um poder, o poder judiciário não é um poder político, mas eles, ministros, aceitaram a concepção de que eles são também políticos, passaram a intervir. Nós passamos a ver no processo eleitoral uma crescente atuação do Supremo Federal interferindo, censura. A própria prisão do deputado Daniel Silveira não concorda com nada do que ele disse, mas tem rigor se a Constituição colocou que é inviolável por qualquer manifestação. E nós temos uma manifestação dele deslocada, mas se ele era inviolável por qualquer, não pode haver exceção que a Constituição não permitiu, e principalmente de uma lei infraconstitucional que é a Lei de Segurança Nacional que foi alegada. No momento em que eles censuraram meios de comunicação, quando a liberdade de expressão que caracteriza a democracia, John Raul, um grande autor americano da Universidade de Harvard, a democracia se caracteriza por teorias não abrangentes, eu tenho que admitir, teorias diversas de pensamento, e não apenas aquelas que o poder entende que devam ser apresentadas, porque as teorias abrangentes são próprias das ditaduras. no momento que passou a intervir, inclusive uma nítida vez de atingir redes conservadoras, pessoas conservadoras, sob a alegação da antidemocracia, Paulo, veja o seguinte, isso me impressionou muito, eu disse permanentemente durante a campanha eleitoral que o risco de um golpe de Estado no Brasil era zero sobre zero multiplicado para o zero e inventaram uma história de que haveria possibilidade de rompimento democrático, fizeram declarações bombásticas, eu mesmo pelo Conselho Superior de Direito da Fé Comércio fiz questão de fazer uma declaração própria do Conselho com autorização de todos os dirigentes de todos os sindicatos e que não havia risco nenhum de rompimento institucional qualquer que fosse, porque como professor emérito da Escola de Comando Estado-Maior do Exército eu conheço a mentalidade das Forças Armadas e sem Forças Armadas não há possibilidade de golpe nenhum, mas inventaram uma história e a partir daí tudo o que foi demonstração de opiniões sem que se pegasse armas, sem que se tivesse movimentos, porque uma ou outra pessoa isolada não representa um movimento, falaram que esses eram anti-democráticos e nós vimos uma transmissão de poder com toda tranquilidade, sem que houvesse nenhuma demonstração das Forças Armadas de que haveria o rompimento institucional, se percebe que se levantou uma tela e que eles sabiam que não poderia acontecer, que sabiam como é que as Forças Armadas se comprometem e como eu dizia como professor emérico da Escola de Comunidade do Estado do Norte do Magério quase todos os generais foram obrigados a tolerar minhas aulas de direito constitucional no país nos últimos 33 anos e sabia perfeitamente que respeitariam a Constituição mas se colocou e aí apareceram os chamados atos antidemocráticos que enquanto fossem atos de expressão liberdade de expressão é absoluta o que não se pode é evidentemente fazer qualquer movimento armado que nunca haveria a possibilidade no Brasil e eu disse repetidas vezes então eu tenho impressão o que aconteceu é que no momento em que nós tivemos o Supremo assumindo um papel de que o poder judiciário também é poder político que eu entendo que não está na Constituição e eles entendem que está na Constituição nesse momento nós passamos a ter uma intervenção o que é pior doutor Ives senadores o senado e o poder o poder legislativo executivo são eleitos por 150 milhões de brasileiros eles assumiram o poder político tendo sido eleitos por um homem só doutor Ives Gandra nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no programa tenha uma boa noite um grande abraço tudo que é de bom para todos um abraço para o senhor é